Música Agora é minha filha, é o cheiro de novo Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, já já brilhou Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu No cabecinho Za preencher, toma, toma Za preencher, toma, toma Estou. Et去 wisdom Toma, Toma, Toma Horografia nova Vai passar lá, só no privado Toma, 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 toma Cabece e a cinturinha pra frente, toma, toma Pra frente, toma, toma Toma, 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 toma Fias! Respeita! O Pai chegou! Bora aí, meu filho O William Cabradeira Agora sim Pra frente e dona, dona Pra frente e dona, dona Pra você, pra você Hashtag Bebê Comer Mais uma, Pacô Se gostou, vai te falar isso